A CIDADE NO BRASIL 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 O MUMEUBOI Ele foi trazido pelos negros Essa cultura começou pelos negros Escravos, né? Que na verdade é uma grande brincadeira O BUMEUBOI Por exemplo, no Recife A vitrine maior do BUMEUBOI É o carnaval, mas o boi se originou No Natal Na verdade, o boi se originou no Natal Ele tem o alto do BUMEUBOI Que a morte e a ressurreição do BUMEUBOI Faz uma alusão A ressurreição de Cristo A gente tem trabalhado muito isso Para resgatar também a origem do BUMEUBOI Quando a federação surgiu Em 2006 Na cidade do Recife Só existiam 4 grupos de bois Hoje a federação Fazendo um trabalho Não só na cidade do Recife Mas também em algumas cidades do interior do estado Nós somos hoje 300 grupos de bois Fora os similares Que são pastoril Reisado E hoje foi um grande encontro Em comemoração ao dia municipal E estadual da cultura do BUMEUBOI Que hoje é lei Então o cortejo de hoje Começou no Marco Zero E chegou até a ponte Naquele local histórico Onde o BUMEUBOI Fez o boi voar Então assim Foi um princípio Como eu poderia dizer De base De que alguns estados defendem Que a cultura do boi começou lá Isso nos traz uma coisa muito importante De dizer que o BUMEUBOI começou aqui no Recife Historicamente falando Quando o Conde Marusto Nassau Ele faz o boi voar Com certeza ele viu Nas comunidades quilombolas Nas aldeias Que a brincadeira do boi já acontecia Isso é muito bacana Então esse foi o momento de hoje Muito marcante para todos nós Estamos todos emocionados Desculpa a minha emoção E aí E aí E aí